Oi criança, sabe aquele dia que você acordou cedo, brincou, pulou, almoçou fora, foi fazer um programa e já são sete horas da noite e tão dizendo que você está manhosa? Ah não, aí você fala assim ó Quero voltar pra minha casa Quero voltar pra minha casa Eu quero voltar pra minha casa Quero voltar pra minha casa Se eu já soubesse me expressar Eu diria assim Quero voltar pra minha casa Esse dia precisa de um fim Quero voltar pra minha casa Quero voltar pra minha casa Eu quero voltar pra minha casa Por favor, vamos embora Quero voltar pra minha casa Se eu já soubesse me expressar Eu diria sem vacilar Quero voltar pra minha casa Tá na hora do dia acabar Quero tomar o meu banhinho Quero botar o meu pijama Quero abraçar o meu paninho Quero mergulhar Quero mergulhar na minha cama Se eu já soubesse me expressar Se eu já soubesse me expressar Quero voltar pra minha casa Que esse dia já deu o que tinha Quero voltar pra minha casa Quero meu cobertor de lã Quero que esse dia acabe logo Então tchau, boa noite e até amanhã Quero voltar pra minha casa Quero meu cobertor de lã Quero que esse dia acabe logo Então tchau, boa noite e até amanhã Quero que esse dia acabe logo